Olá meu amigo, olá minha amiga, eu sou o Leão do canal Vida no Mato O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, eu vou fazer uma placa de propaganda Eu vou começar como eu falei no vídeo anterior que eu vou começar a vender jaca E eu vou fazer uma placa de propaganda, olha aqui o material Essa tapa velha que eu arrumei ali, não debocha eu não, senão fica bem monitona É o que eu posso, é o que tem pra hoje Aí eu vou aproveitar, eu vi isso aqui do carro, essas pecinhas aqui Aí dá certinho Na medida, né? Na medida, eu vou cortar o tamanho aqui, certo? Vou fazer uma engenhoca pra encaixar aqui Pra mim fazer a propaganda, aqui é uma cava, né? Aí eu vou fazer um jeito dela ficar bem presa aqui Vou lixar, vou cortar no tamanho, quer dizer, vou fazer o que posso Pra ver se fica, pra ficar o melhor possível É como eu disse, não sou um profissional na pintura Em letreiros, mas nós vamos trabalhar pra isso Aí agora eu vou levar pra lá Pra mim cortar, eu vou ir pra mesa Vou cortar certinho, depois eu vou passar uma lixazinha pra tirar a metade do Ficar mais fino um pouquinho E de acordo eu vou trabalhando, eu vou mostrando pra vocês como é que ela tá ficando Beleza? Beleza? Mas... Também eu quero pedir um... Pra vocês dar aquele joinha Que vocês puderem E também se inscrever no canal, ativar o sininho, tudo isso eu quero pedir a vocês Compartilhar, comentar Pra ajudar o nosso canal Agradecer também Se não chegou agora, mas tá chegando Já chegou Os 9K Agradecer de coração a todos vocês Sem vocês o canal nem existia Nem o canal existia Vocês é razão de todos os canais do Youtube E eu peço e eu agradeço por o meu O meu da minha família, o Leão do Mato Muito obrigado a todos vocês de coração Por vocês terem esse carinho tão grande por nós E é recíproco O nosso carinho por vocês também é muito grande Beleza? Mas muitos inscritos no canal da Família Leão, né? São também inscritos em canais de... Quase todos, né? De outros da nossa região É tão bonito isso aí Porque muitos inscritos É inscrito também em quase dois daqui Isso é bonito, essa união É isso que vale a pena Tornando uma grande família Uma grande família É pronto, é isso aí mesmo Minha mulher falou tudo E é muito obrigado Eu agradeço de coração a todos vocês E eu tenho certeza que eles também agradecem do mesmo jeito É, quantos vieram do canal de Silene, Joelma, do Romero, né? E outros também E tantos outros Que foi muito Gobeu Gobeu E não vamos citar para não se tornar injusto com ninguém Então, agradeço a todos vocês Aí, meus amigos É, não pintado É, não pintado Eu vou passar uma lixa aqui Para ver se fica melhor É, não pintado E aí, meus amigos E aí, meus amigos Eu tive que botar um pano no rosto Beleza, beleza? Aí, meus amigos O melhor que eu pude fazer foi isso aqui A lixa estava queimando Não estava lixando mais Eu parei por aqui Mas ficou bem melhor do que o que eu tava Mas ficou bem melhor do que o que eu tava Vou enxergar aqui também, ó Ó Tá vendo? Agora Eu vou Medir ali Uns pedacinhos aqui Que eu vou fazer tipo Pode tirar o pano do rosto também É Tá querendo ser Tá querendo ficar anônimo? É, você é zorro Aí É, então já foi bonzinho Chega a sentir uma friezinha Eu vou fazer aqui, meus amigos Um tipo Uma armaçãozinha aqui, ó Tipo assim E encaixar nessas peças Vai pra cá, gente Que eu vou mostrar pra vocês Como é que eu vou fazer Mostra aí como é que vai ser essa engenhoca A engenhoca vai ser assim Que eu não tô sabendo não ainda Como é que vai ser Eu vou botar uma tábuazinha aqui, ó E vou pintar Eu tô pensando O carro da jaca Ou vendo jaca Que é o que eu vou levar pra feira Vou levar outras coisas Mas o carro-chefe vai ser jaca Então eu quero botar aqui Nessa tábuazinha Nessa tábuazinha O nome é aqui E o nome desse outro lado Aí eu vou fazer Pra encaixar aqui dentro Olha como é que vai ser Tá vendo que eu sou sabidinha? Ah Entendeu? E vou parafusar Já que tem esse buraco aqui Eu já vou parafusar Aí vai cortar no meio E botar lá do outro lado Vou cortar aqui assim E vou colocar do outro lado Já botei sob medida Pra ficar tudo encaixadozinho Aí depois o parafuso Ela fica fixa Ah, entendi Entendeu? Como eu sou sabidinho Entendi, sim Aí eu vou medir aqui Cortar E depois a gente monta A minha mulher disse Que eu sou sabido E convencido Daqui a pouco nós mostramos Beleza Toda ferramenta que eu tenho Desde aquela mesa Que eu fiz Essa daqui Tudo é feito com ela Aqui a outra quebrou E aquela lixadeirazinha A lixadeira é para lixar Mas para cortar Tudo é com essa vendita Mas está me servindo Que é uma beleza Está dando para fazer as coisas, né? Vou cortar aqui Tá as tintas aqui, né? Só não sei se vai dar Para fazer o nome Mas se não der Para fazer o nome Mas mesmo assim O que eu puder fazer Eu faço, né? Porque pode ser Que quando eu pintar Passar a parte de baixo Não seque Para poder eu terminar De fazer o nome, né? É Mas vamos ver aqui O que a gente faz Então, dá-se um jeito, né? Dá-se um jeito Pelo menos um lado Nós faz É Uma Uma Essa é A prega com prego Aqui do lado Ou com parafuso Com prego Com prego, né? Parafuso O parafuso O único que eu vou Só prender Na peça do carro Até Essa peça aqui Mas essa aqui Que eu vou colocar assim Vai ser Presa com prego Ah, entendi Entendeu? Vou cortar essa outra Que aí a gente vir Do meio Certinho Uhum Para ficar mais bonitinho, né? É Pronto, meus amigos Olha aqui, ó Duas tabinhas lixadas Aí eu já furei aqui O canto de colocar os pregos Vendo? Marquei aqui Tudo certinho Marquei O tag de estrutura Da tábua E agora Nós vamos centralizar Direitinho Para ver Como é que fica Consegue ir sozinho? Consegue Aqui Pegar um Porque ia pregando Um Centralizar o répte, né? Uhum Sextinho Sextinho Na riscazinha, né? Uhum Tudo certinho Agora vamos passar Para o outro O outro já está arriscado O outro já está É mais fácil Colocar assim Bateu do meio, né? Uhum Tá furei na fureira Porque essa tábua Porque essa tábua Para um já dá para vocês perceberem Nossa engenhoca E aí Vai ficar bom Não vai ficar? Vai ficar só o meio da pipoca Que nem desse lenho Vai ficar só o pipoca do trovão Agora eu vou bater os outros Para nós botar lá no carro Para ver se dá o tamanho Pega aí Se eu marquei certo Ou se Ou se eu dei um vacilo Era para eu ter colocado cola branca Mas não tem aqui Vai assim mesmo O que é que é cola branca? Porque a cola branca Ela une mais a madeira, né? Uhum Aê Mas que esse tanto de prego É por isso mesmo Eu botei só quatro Em cada lado Não sai nunca não Aê Parece uma cabeça de cama Foi Vamos olhar lá Está? Vai Está lá do outro lado Pega Nunca mais sai Eu não sei nem como é que eu vou tirar Para fazer o nome agora Ficou show Mas ficou show Ficou bom? Ficou bom mesmo Uma tábua velha Que tem aí Doce pedaço de tábua, né? Né? Agora vai ser O problema vai ser para tirar Para pintar agora Vai ser problema Vai ser para ver Mas vamos tirar Pronto Vocês estão vendo como é Eu gostei demais da conta Mas agora vamos pintar O meu dot Meus dots agora de desenhista Para colocar o nome Para colocar o nome Beleza? É isso aí Já fez a marcação Já Já risquei aqui todinha A marcação das letras E agora vamos ver se sai alguma coisa Com lápis de construção E arrega um palhado de pau Pronto Aqui é tudo improvisado Aqui mas vamos ver se vai dar alguma coisa Aí o nome vai ser como? Vai ser Carro da jaca Carro da jaca Carro da jaca Aqui a pouco Semana que vem Se Deus quiser A gente vai Para a feira, né? É, sim Vamos para o mundo Ver se vende jaca E apoio Eu estou tão concentrado Estou falando pouco A pessoa não sabe mesmo De desenhar Não, sei não Mas eu vou fazer o que eu posso aqui Tem que saber Fazer letreiro Eu já disse Se ficar feio não der bosta de eu não Se ficar feio Não der bosta de mim Olha isso Olha que tudo marcado assim Fica Mais fácil Não, não Pode fazer Se eu fizer Eu vou fazer mais bem feito Ah, pô, já estou parado Então vai ir Hoje eu estou Só nas gravações Aqui Olha aí meus amigos Eu risquei Mostra aqui É, vamos tentar ver se a gente consegue mostrar Olha aqui ó Ah, pega bem a câmera Tá vendo Tá vendo? Tá arriscadinho Eu risquei as letras E Cristian agora vai Pintar Cada um faz uma parte Vamos fazer essa parte Para vocês verem Aí o outro lado vai ser do mesmo jeito Aí para vocês Perceberem como é que vai ficar Porque não vai dar tempo Da gente gravar Pintar ela todinha Porque aí a tinta vai estar mole A gente só quer fazer Só ler como é que vai ser Como eu queria Que é Carro da jaca Vamos mostrar um lado Trabalhar Que ele está doido Para trabalhar E eu estou atrapalhando Aqui a pouco Nós mostra mais Aí meus amigos O escrivão aqui Estamos aqui Trabalhando Pegada aqui Olha aí Como ficou bonito Carro da jaca Estou aqui dando O retoque final Na arveta Vai ficar mais Claro Mas ficou bem feito Arleta Ficou Ficou bom É só Agora só porque A primeira vez A primeira tinta Não foi passado Um fundo Aí A primeira vez A chupa E fica Apagada Aí dá a primeira mão Para Para queimar Mas depois A gente passa Outra por cima Para ficar bem viva A cor É sim E essa segunda mão É mais lindeira É porque aí No instante Pega o brilho Aí está bem Atardinha Vamos ver se dá Pelo menos Para nós Clarear Essas letras Não é Vamos só Tentar passar O branco Por aqui Para encerrar O brilho Se ficar Muito escuro Nós Vai lá para dentro Então está bom Então está bom Eu já terminei De pintar As letras Foi E eu estou aqui Passando a tinta branca Para ver como é Do que tiver no sítio Terminar de pintar Os equipamentos Não é Não é Apropriado Os pincel Muito grande Os mais Adequados É Mas Nós estamos conseguindo Portanto é isso Olha como está claro Começamos cedo Já estamos nessa situação Mas está ficando Daqui a pouquinho Nós a gente Mostra Nós finalizamos o vídeo Daqui a pouquinho Mais ou menos Cinco minutos Não é Cris Camarada Já termina Cinco, dez minutos Cinco, dez minutos A gente encerra Nós botamos Em cima do carro E mais quando vai ficar Isso Pronto meus amigos Finalizamos A parte da frente Olha aqui Aí ó Carro da jaca E abrir Vou botar aqui em cima Bota aí Para a gente ver como ficou Tu bola para trás É Olha como é que está claro Vou botar para frente Só ver o senhor Colocando aí Isso Aqui É porque eu estou pegando assim Porque a tinta mole Está mole É Por isso que Aqui Aqui mesmo Eu deixo para secar É Ela vai cair Só tira amanhã Para terminar Está vendo bem Está A primeira do mundo Ficou bonito Ficou 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 bonito mesmo Oxe Ficou só o meio da pipoca Amigo Vai Como é que propaganda Não deu para sair Eita O leãozinho da jaca Para que eu quero comprar jaca Eu digo estou parando E aí Ficou topado Ficou topado A outra parte Depois a gente faz Não tem pressa Mas pelo menos Quando nós chegar O povo já está vendo Já está no ponto Isso É isso aí Esse vídeo A gente mostrando Fazendo a propaganda Da nossa Da nossas feiras Que nós vamos cair no mundo Né É sim Se Deus quiser Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Dá aquele like Topadão Que nem diz Meu amigo Lendo Culinária Nordestina E é isso aí Meus amigos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Beleza Beleza